Música 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 Canyard 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 Dinda Que ele é muito feliz Canyard 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 Eu tenho um trabalho Tomei Canyard É muito fácil, mas é muito fácil. É claro que tem um pouco de trabalho, mas é muito grande. E vocês vão se sentir bem. Mas, eu vou fazer a final da vídeo. Depois da luz, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou feliz em vocês no canal de Seaham's Cooking Channel. Hoje eu vou dar uma coisa com vocês. Cêque de Damiê. Olá pessoal. Eu espero que tudo seja bem com vocês. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer truss cake. Os ingredientes que precisamos para o truss cake Os ingredientes são 4 beijas 4 beijas 250 gr de sani 250 gr de açúcar 200 gr de açúcar 200 gr de açúcar 150 gr de açúcar 150 gr de açúcar 150 gr de açúcar 12 gr de açúcar 12 gr salda 200 gr de açúcar 120 gr de zubda daiba 60 gr de mármio consenlwem 60 gr de mármio de marmio de jazoo 125 gr de mármio de marmio 125 gr de mármio de marmio de marmio 30 gr de mendek 3 gr. 30 gr. de boda de cacao e 30 gr. de cacao e 30 gr. de boda de cacao. Quando eu coloco o levo, eu coloco o levo. Eu coloco o levo com o levo de cacao e coloco o levo de cacao. Eu vou coloco o levo de cacao. Coloco o levo de cacao, eu coloco o levo, eu coloco o levo de cacao, eu coloco o levo. Coloco o levo de cacao e todoแ gross se estzuste. Cidinha Vai dar o que a água vai dar para dar o alimento Com a água Vou acrescentar o alimento Com o gel Vamos dar o que a água vai dar para o que a água vai dar para dar. Agora, o que é o que as ovo com a comida? Agora nós vamos adicionar o que eu tenho. Aquele cheio de com a comida com a comida. Para adicionar a melk com a barra. Then condensin malka e vamos adicionar chileba para o marquilloso e vamos adicionar os ingredientes e vamos adicionar os ingredientes Depois que eu coloquei os ingredientes, eu vou adicionar os ingredientes para o que eu coloquei os ingredientes. Depois, eu vou adicionar os ingredientes. Agora, eu coloquei a melhora. Eu vou adicionar os ingredientes para o que eu coloquei. Depois, eu coloquei a melhora com a almond. E eu vou adicionar a melhora com a melhora. Colocamos um pouco e vamos ficar bem Depois de colocarmos os ingredientes com os ingredientes com os ingredientes Eu coloquei os ingredientes Agora eu vou colocar Cacao Powder Agora eu vou colocar o cacao e vou colocar agora eu vou colocar nasce a carne e vamos colocar a perna agora vamos colocar a perna 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 e vamos colocar Então, vamos fazer essa forma. Não vamos fazer essa forma. Mas vamos fazer essa forma. Vamos adicionar todo o caça. Depois de colocar o caça e o caça. Vamos adicionar o caça. Vamos fazer o caça. Vamos adicionar o caça, faire uma forma de silicone. Vamos fazer uma massa pequena, e vamos fazer com uma massa. Vamos colocar o caça e a exemplo. Vamos usar o caça e o caça. O training fica a aguarda 35o. Agora eu vou colocar a água no oven a 350ºC por 15 minutos. Vamos com a água para a temperatura de 350ºC por centais de 15min. Vamos ao finalizar com a água da maulca que está fazendo. Vamos aguardar a água da maulca. Essa é a caída dele, deixe ele ficar frio Coloque o outro lado para a outra parte Coloque a outra forma e coloque a outra parte Para que não fique mais ou menos Coloque a outra forma Coloque a outra forma Coloque a outra parte Coloque a outra parte Coloque a outra parte Agora eu vou fazer o ganache Vou fazer o ganache O ganache vai precisar 120 g da creme fraiche 200 g da creme Ou 150 g da creme 150 g da creme Rish 150 g da creme fraiche Ou dark chocolate Agora vamos adicionar a creme fraiche e como você vai fazer o fogo Vou adicionar o creme E adicionar a creme fraiche Vamos fazer a montagem do o Guilho. Depois de fazer a colar, vamos dar a colar o seu dinheiro. Vamos fazer a colar. Vamos fazer isso. Vamos fazer a colar e a colar. Vamos fazer a colar. Vamos colocar a colar. Vamos fazer a colar. Para a garrafa de remédio, eu vou fazer uma garrafa de pó. E vou fazer o queijo para a garrafa. Então, a garrafa de remédio com a garrafa. Depois de tirar a garrafa de remédio na tela, eu vou fazer o seu primeiro bolo. Vou colocar o outro bolo. Aproveita na parte de ação Com oitrinha A garrafa Vamos ao suco Apenasanno o reto Vamos para segurar essa parte Para que a gente tenha uma delá Vocês não vão ver essa parte Vamositar a fazer durante ação A parte da parte E acertar a colar o óleo do gânache para fazer um passo. Vou colocar o fio de gânache para colocar o gosto. E vamos fazer o gânache para colocar o gânache para fazer. Vamos fazer o gânache para colocar o gânache para colocar o gânache para colocar o gânache. Eu deixei o gânache um pouco, como vocês podem ver com vocês. Vou colocar todos os gânaches na parte dessa maneira. Depois de fazer o gânache, vou colocar o gânache. E a parte daquele pedaço da pedaço da pedaço. Depois que eu coloquei uma pedaço na pedaço, vou cortar a pedaço na pedaço na pedaço. Vou cortar a pedaço na pedaço. Vou colocar o pedaço na pedaço. Depois de apoiar a parte dos quilos, vou cortar a parte dos quilos Vou cortar a parte dos quilos Vou cortar o quilo Vou cortar parte dos quilos Vou cortar esse tipo vamos fazer isso e vamos fazer a outra forma e vamos fazer a mesma forma e vamos fazer a mesma forma como vocês podem ver, vamos fazer a mesma coisa depois que vamos fazer a mesma coisa vamos fazer a mesma coisa Agora, vamos fazer uma série de bota de coulis. Aqui está a parte da primeira. Aqui tem uma série de bota de coulis em um pouco. Ainda com a perfeição. A perfeição. A perfeição. A perfeição. A perfeição. A perfeição. Vamos colocar um pouco. o Tocic os savingais. Aqui eu vou fazer a outra colher. Eu vou colocar a torta de cor da escada. Então eu vou colocar aqui e colher aqui. E utilizar a torta de cor em meio e é a torta de coro. Vou colocar aqui. Vamos colocar a torta de cor. Depois de colocar o canache, vamos botar a outra parte, vamos botar a outra parte, vamos botar um pouco. Vamos botar o canache aqui, vamos botar o canache aqui, vamos botar a forma de fazer isso aqui. Vamos fazer o gancho para fazer o gancho Para fazer o gancho Para fazer o gancho O gancho é muito bom Vamos fazer tudo Vamos fazer o fogo Vamos fazer o sul Neste padrão Vamos fazer o agosto Contigo Vamos fazer o gancho Aqui tem um pedaço de biaz, como você vê. Vou colocar a pedaço de biaz na pedaço de biaz. Vou colocar a pedaço de biaz. Vou colocar a pedaço de biaz. Vamos colocar uma fia de 1,5 centígrados e vamos voltar Depois de colocar a fia de 1 centígrados vamos tentar cortar a fia de 1 centígrados depois vamos fazer uma fia de 1 centígrados vamos fazer isso vamos fazer uma fia de 1 centígrados vamos fazer uma olhada e vamos colocar um pouco agora vamos fazer um gancho para fazer um gancho vamos colocar a forma e vamos colocar um espátula Vamos fazer isso. Vamos levar tudo para o seu cabelo. Vamos colocar as coisas para o suelo. Vamos colocar tudo para o suelo. Vamos fazer tudo para o suelo. Vamos fazer o suelo. . 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 Essa é a mesma forma Eu vou fazer isso e eu vou voltar para vocês Depois que eu coloquei na panache eu vou fazer isso para que você fique para que você fique até 15 minutos agora eu vou colocar a panache para 15 minutos Agora eu vou colocar a panache a panache eu necessitando 130 gr para a panache eu vou colocar ela eu vou colocar eu vou colocar 1 tre gr de chocolate eu vou colocar 1 gr de zeta 2 gr de zeta 2 교le ú thể de óleo alman eu vou colocar uma fuma Porque não era白, o que eu tinha para hoje. Se torna o frango com a cora fada, Porque eles fizeram uma coisa naquina de frango. E esse foi um pedaço de que eu ... Teste para me era feito, não conseguia adicionar. Agora nós vamos arregir com a cheque de cheque de cheque de cheque. Agora nós vamos arregir com a cheque de cheque de cheque de cheque de cheque de cheque. Agora vamos adicionar um almoço, adicionar um almoço, então vamos adicionar um almoço. Então vamos adicionar um almoço a forma. Vamos adicionar um almoço. Vamos em seguida. Não pode fazer todo o almoço do que o almoço vai ser fácil. Se não tivermos uma espécie de luz, você pode fazer uma espécie de uma espécie de luz Eu vou fazer um espécie de luz E depois eu vou colocar a espécie de luz Agora eu vou colocar a espécie de luz Vou colocar um pedaço de gama Depois que eu vou colocar um pedaço de gama E vou colocar o pedaço de gama 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 Agora eu vou colocar o fogo na cozinha por 10 minutos. Agora eu vou colocar uma panela na cozinha depois que nós vamos colocar na cozinha. Vamos lá em 10 minutos e vamos voltar com vocês na cozinha. Esse é o resultado final do nosso cacadamia. Eu espero que vocês tenham gostado. e quando não tivermos um pouco de pôdor, eles vão fazer o que vocês vão fazer. Então, vocês vão fazer o que vocês vão fazer. Isso é muito bom. Vocês vão ficar com a família. 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 Essa é a chars cake. Enjoy with you family. Bon apetit. Música Música